Peacemaker, Serena Omni-Man Scorpion Ah, droga. Cicci mandou você atrás de mim? Só se Cicci for código pra Amanda Waller. Peraí, que que é isso? Round 1, fight. Explosão, pô. Pega. Explosão, pô. Ativado, pinho. Explosão, pô. Eu sempre acerto o alvo. Round 2, fight. Explosão, pô. Explosão, pô. Quero ver o Batman fazer isso. Brutality. Peacemaker, win. Gears. Striker. Trauma na infância não justifica... Relega. Não tô aqui pra terapia. Cai. Round 1, fight. Morro. 1, fight. 2, time. Frime. 3, time. 3, time. ход. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.